Bora jogar, bora jogar Eu to olhando Eita que susto Onde? Em cima ou embaixo? Dois Em cima? Eita porra Caralho Dois em cima Ta doido Tem um janela Caralho geral de Snipe mesmo É, né? Time da Snipe Eu vou smocar e avançar fundo Engraçado que ele smoke e não enxerga Aí é que é massa Ta lá ó, primeiro pilar Ih, já ta miado Morreu 3, 2, 1, quer ver? Poxa quem me empurrou Fui eu não Pode ser, pô Os cara manja da AK, em Olha o nome do clã, AK47Games Ta janela, janela A Janela A, Iago Pula nele Ih, carai, tinha dois 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 janela, dois janela Pulo ai ó, boa Tem outra janela Não, morreu, morreu, morreu Tem outra janela Oxi, cadê a C4? O 4 ta no meio Ou tem O Style é o bichão 20 segundos ele vai matar os dois ainda Vai plantar C4 Eita Style Boa moleque Eu confio em tu Daí Caralho Viado Porra Caralho Eu vou atirar, vou atirar a snipe Vamos lá Granada de fumaça Qual o nick, qual o nick É Miller Miller Ah, o Miller 1.1 Pés em Iago Se o Iago ganhou eu ganho também E aí cara Ó o Iago de lente tripla, viado Que isso, ostentando Pá Quando o cara é rico né mano Caralho Caralho Não, o moleque marca a varanda Ele ta pensando que não da pra ver ele Olha a janela, filho Caralho Caralho Cês tão jogando cada um pro C é Tá tudo louco aí Eu tô no B Eu tô no B, cara Ó o Novak, velho Ó o Novak, velho O Novak tá no cara V O Novak tá do outro lado do mapa Mano, o sniper é muito GG, velho Ah, caralho Ia pegar o cara, mano Igual o blind Ô janela, tá janela ainda Quem é que tá no mundo? O cara joga igual o blind O blind sai rushando quieto ali Fica ali quietinho rushando Aí depois mata He he Peguei, peguei Janela do B Eu acho que... Tá janela B? Boa, velho Eu acho que Tem que plantar, velho Tem que plantar, cada um por si, filho Cada um por si, velho Cada um por si, velho Vai, vai, vai Cada um por si Cada um... Eu ia gravar um vídeo Beta cada um por si Pronto, tá valendo Tá valendo Já tá gravando Ah, vai tudo na doida aí Tem essa não É, é, cada um por si, filho Cada um vai pra onde quer, filho Eu vou pelo B Que eu gosto do B Vou deixar C4 aqui C4 pra que? Cada um por si tem C4 não Filha da puta Ai, caralho, 59 no B, 59 no B Só, só ele que tá vivo Mata na faca Mata na faca Mata o Jame 16 Passa a faca, passa a faca Passa a faca Passa a faca nesse maleixal Não, passa a faca não, velho Acaba, vai, vai Faca é de cortar pão, cara Como ele vai ficar? Pra ele quitar da sala Cadê ele? Fala onde ele tá Planta a sala Ele tava bem Passa a faca Faca Falei o que? Aqui é padeiro Marechal Marechal Até a facinha saia Falei é padeiro, fi Porra Ô putaria, velho macho Beta cada um por si é novo Beta cada um por si é novo Eu vejo o Marechal A facinha sai até voando só Não, moleque meu expo e falou assim ó Posso entrar no seu teste? Aí eu falei pode Aí ele aceita lá Tem varanda Aceita lá, é? Tem varanda Eu também não entendi, cara Que loucura Que loucura, né Eu acho que Aceita lá Tão vendo os caras aí vocês? Vocês nem avisam, né Mas isso aqui é cada um por si Poxa, é cada um por si, fi É cada um por si, fi É cada um por si, tá beleza Então já vou fazendo dois caras Hahahaha Hahahaha Caras Hahahaha Vamo lá Vamo lá Não, ó ele Ó ele Posso entrar no seu teste? Aí eu posso Aceita lá tá Posso Hahahaha Caralho Ele acha que ele tá querendo dizer clã, viado Ó, já peguei o meu já Te vira Tem que pegar tudinho Cada um por si Porra Ô Caralho Dois Dois B Ai viado Eu quero ficar de ex E atrás do trem Caralho, pegou os dois do B foi Ah Nem deixa nada, mano Ganada de fumaça Fila da puta Oitenta e quatro Atrás do trem Atrás do trem Varanda Atrás do trem Varanda Atrás do trem Varanda Boa Oitenta e quatro Atrás do trem E deixa do trem pra mim, cara Tô precisando de kill Tá de baixo Tá de baixo Caralho Mãe, trás do sal Mãe, trás do chaleiro Pipoca Pipoca já tá pronta, hein Ai, bate Caralho Ah, zero já, velho Você disse pipoca Caralho Caralho Você me valeu pipoca Esse, esse episódio do pica-pau é foda, velho Caralho, isso aí eu acho que eu não assisti não, velho Caralho, o Neto assistiu o pica-pau, viado Não, esse que é episódio aí É um urubu Ô Leo, deixa meu futebol jogar, cara Tem três caixas, tem três caixas É um urubu adestrado que dança É Que eu aqui é Super realidade Flechei, flechei, flechei Passei quatro espital, mano Pra que você quer separar, né, Beto? Cada um precisa É Caralho Janela e escada, janela e escada, janela e escada Ah, porra, puxei a mira lá do chão agora Pronta, pronta, pronta Tá aqui, tá aqui, respawn Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Caralho Já aqui planta C4, cara Seis a zero no beta, cada um por cima tem C4 não, filhão Cada um por cima, cada um por cima É, filh, troca C4 aí na base e ruxa Granada de fumaça Quem pega mais kills eu quero é o Ace Hahahaha Porra, essa foi foda, véi Granada de fumaça Fazer uma série isso, véi Ai, que bosta Ih, morreu Ih, morreu o outro Ah, o Ace é meu O Ace é meu Morreu O Ace é meu Vou pegar o Ace Caralho 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 Não dá tempo não, cara Pegar o Ace não Morrei Iago na moral Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai não, era o Caralho, o negócio de 5 de desert Perdi, foi 2 kills Olha, linda, não tô de ex Próximo beta, bora o bonde da 12 de novo? Não, tem que ir outro bonde O bonde da 12 já foi O bonde, o bonde O bonde da 12 Pistola, de pistola Eita porra, tomei Deixa eu ver aqui quem tá de ex O Iago, pra tela do Iago Não, não, vão perder não, né O bonde tem que ser de 10 Cada um por si, filhão O Iago vai ficar de ex Droga, droga, morreu Iago Tuas costas, Iago Quando é que vê O cara, o cara tá secando pra ele morrer, mano É, cada um por cima É o ace Ah, cara, esse moleque, filha da... Atrás do trem e bombear, atrás do trem Ganhando de 7 a 0, vocês tão chorando pros caras, mano, meu Deus O moleque tá de hack Olha o outro de hack Ele tá de hack, aquele filha da puta Só mata eu e morre Olha o banco, olha o banco É, eu xingo... Tira o trinto, eu xingo ele mesmo, filho Ai, peguei Olha os caras me cegando Tá vendo eu pegar o ace, é? Ah, não fui eu não Que nem flecha eu tenho Ah, sobra nada Ah, o ace tá a 1, porra Ah, por que... É o ping, é? Que porra é? Ping que desempata 10 a 3, hein Cada um por si agora, segundo lado Vamos ver, daí tá 10 a 3 esse, meu Culpa do ping, tu não pegou o ace Nosso mapa depois Tá nova, aí tá 1, o cara quer o mapa deles Bora, bonde de que arma? Bora, bonde de que arma A pistola, dá pistola Eu tenho que ir pra não entrar na partida Você já entrado na partida? Já Mais kill pra nós, esse gol de fora Não, f*** eu, vem do over Não fiquei não Um a menos Não, eu não fiquei Tava opção de entrar na partida, tá ligado? Não, 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 sai fora Agora vou dar mateba Faz bonde e dar mateba Eita, porra Vamos ruxar aqui Eu tenho que vender o dedo de meus armas pra comprar essa arma Eu segui lendo a rede Eita, porra, vamos ruxar aqui Ah, filha da puta Feitou, né, viagem Eu segui lendo e falei Caralho, vou ruxar aqui tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem não sai fora que eu esqueço a onda que tem ninguém berto aqui tá querendo pegar aqui o opa eita porra tomei uma bala já tô com três de hp tem água tem água tem não tem não tem não tô brincando sai daí deixa o que o pra mim vai lá eu tô com minhado pode eu tô com três de hp também eu vou dar entrou no b entrou no b entrou no b ai caralho errei entrou só um os dois os dois os dois entrou tem uma janela outro depois ela deu ruim e deu ruim aí ó vai dar cara agora não vai cara moleque puxou a mateba pro iago é o bichão mesmo das mateba aí doido vou ruxar o meio mora 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 geral ruxar o meio cara pra gente vai entender a idéia é que os caras são foda cada um por cima é um time cara não é time não calma e aí sai fora sai fora vem papá que eu aqui não final meu queima tá tudo base tá podendo sou bem na caixa tem três demais virado em mim é se eu conseguisse dar um pézinho aqui meu é meu é meu é meu é meu é meu é meu eu fui o ex do cada um possível valeu peleu manda um salve 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 não mas no total eu fui o ex gg